A cardíaca pode ter diversas convulsões depois de inalar uma lata de desodorante por causa de um desafio que rolou nas redes sociais. Meu Deus do céu! Patriota Júnior está voltando ao vivo, então o Patriota coade os riscos de uma brincadeira, né? Como essa. Pense numa brincadeirinha, Renata. É mais uma dessas loucuras, mais uma de tantas loucuras que a gente vê na internet, né? Quase tira a vida de uma criança, né? De 12 anos na Inglaterra. Esse é um de tantos casos que chegam pra gente, né? Diariamente. E é preciso fazer um alerta, né? Porque isso é muito perigoso e pode levar realmente pessoas à morte. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a doutora Roberta Trigueiro, que é pediatra. Doutora, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. Quais os riscos, né? De se reproduzir essas maluquices de internet? Bom dia, Patriota. Bom dia, Renata. Ouvinte da Rádio Cidade. Eu acho que o primeiro alerta fica em relação ao que você falou. Essas modinhas, elas estão aí o tempo todo na internet. Uma hora é respirar no saco, outra hora é aspirar desodorante, outra hora são medidas que podem levar a parada cardíaca, enfim. Automutilação. Então a gente primeiro precisa estar atento a isso. As crianças mais velhas e os adolescentes hoje têm esse meio que é a internet que se aproveita da vulnerabilidade, porque o adolescente ele quer se encaixar em grupos, ele quer se encaixar nas modinhas, ele quer se sentir parte, e aí ele não tem noção do risco e acaba se expondo. Em relação a essa questão do desodorante, isso também já aconteceu, essa mesma situação aconteceu em 2022, também tivemos isso fora do Brasil. E essas crianças, o desodorante, ele não é feito para inalar, ele é feito para usar. E o desodorante spray, inclusive, ele não tem nenhuma indicação, nem na infância, nem na adolescência. Embora as crianças, em algumas situações, principalmente quando começam a puberdade, precisem usar o desodorante, a indicação é que se use ou creme ou rolou. Agora, os desodorantes spray, ele tem o risco até mesmo de inalação ocidental. Às vezes você está utilizando o desodorante e inala. E mesmo nessas situações, o ideal é que você procure um ambiente aberto para respirar. Nos casos das inalações que levam a risco, elas são grandes inalações. Então, quando você respira aquele conteúdo, você está expirando álcool, você está expirando alumínio, você está expirando substâncias que vão para a árvore, tanto brônquica quanto a árvore, já dentro mesmo do pulmão. E aí leva a asfixia, convulsão. E em casos mais graves, até mesmo a parada cardiorrespiratória e o óbito dessas crianças e desses adolescentes. As dicas para os pais monitorarem, controlarem mesmo o que as crianças veem na internet. Veja, o primeiro ponto é você estar muito atento a todas as fases do seu filho. Do mesmo jeito que na criança pequena, a gente precisa estar atento aos pequenos acidentes. Nas crianças maiores e nos adolescentes, a gente tem que estar atento ao que ele está assistindo, ao que ele está fazendo, ao que ele está se comportando. Então, isso é extremamente importante. A internet é uma janela que a gente abre para nossos filhos, para o mundo inteiro. Tanto de coisas boas, de aumento do conhecimento e tal, como também essas situações de risco. Então, o principal é monitorar. Segundo, observar o comportamento da criança. Porque, como eu falei, a questão do desodorante, por exemplo, são grandes quantidades que são inaladas. E aí, você começa a observar que o desodorante está secando mais rápido. Então, está sempre atento ao que está acontecendo, aos riscos. Está sempre dando aquela velha e boa procurada na internet para ver o que está acontecendo no mundo, para tentar proteger seu filho dessas situações. Mas a adolescência e também as crianças maiores, realmente, elas são muito vulneráveis a risco. Então, é uma idade ideal para a criança ter contato com o celular, com a internet? Isso também deve ser administrado pelos pais, o tempo deles com o dispositivo? Olha, ter dispositivo próprio é uma discussão bem controvérsia. Ou seja, é ter o celular dele. Mas, assim, hoje você tem uma utilização desses celulares pela questão da escola, às vezes para fazer trabalho, enfim. Mas precisa mais do que a idade e a maturidade da criança. Então, crianças pequenas não devem ter dispositivo próprio. Então, antes dos 10 anos, de forma nenhuma. A partir dos 10 anos, se houver uma solicitação da escola, esse monitoramento, assim, esse uso, ele pode acontecer, para questões escolares, enfim, mas sempre com um monitoramento muito grande. E na questão dos adolescentes, você precisa preparar o seu filho. Se ele vai ter contato com aquilo, ele precisa estar preparado. Ele precisa ter confiança em você, de chegar para você e trazer algumas situações. Então, precisa também haver essa troca e você observar se ele está pronto, se ele tem maturidade para ter um celular próprio e gerenciar isso. E mesmo nesses casos, o monitoramento, ele é imprescindível. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutora Roberta Trigueiro, pediatra. Nesse caso, né, Renata, foi o desodorante. Mas a gente sabe que é uma porta de entrada para outras, entre aspas, né, brincadeiras perigosas que podem trazer danos irreversíveis. Eu volto com você. Muito bem, está dado o recado aí.